Você está no meu live stream? Eu estou. Você está bem, você está bem? 5.000 pessoas do Brasil estão assistindo agora. Eu sou. Sim? Eu quero dizer o que está bem no Brasil? Eu quero dizer o que está bem no Brasil. Obrigado pelo sub. Obrigado pelo sub. Obrigado pelo sub. Obrigado pelo sub. E se inscreve no canal. E se inscreve no canal. Esquece. O outro cara foi cuzão, não quis aparecer. Mas é normal, direito dele. Sempre perguntam antes para não dar merda. Alô, Biro. Obrigado pelo sub.